Eu vou trazer já a primeira história de hoje. Aqui nós temos a foto do Mateus. Mateus, 23 anos, conhecido aqui em Eloy Mendes como Tim Maia. Esse jovem foi assassinado ontem à noite no centro de Eloy Mendes. E pelo que a polícia apurou, o Tim Maia aí, foi mais um daqueles que teve que arcar com as consequências da vida que escolheu levar. Por que eu digo isso? Porque, segundo a polícia, ele tinha várias passagens e era envolvido com o tráfico de drogas. E quando a pessoa entra nesse mundo do crime, ela automaticamente se sujeita a ser julgada de acordo com as leis da bandidagem. Vamos ver como é que foi isso. Põe no Cidade. O crime foi no centro de Eloy Mendes, no sul de Minas, e movimentou várias viaturas da polícia militar e da polícia civil. Além, é claro, de alguns curiosos. A vítima, Mateus Mendes Vitor, de 23 anos, mais conhecido como Tim Maia. Segundo a polícia militar, era por volta de 10h40 da noite desta quinta-feira, quando uma testemunha ligou para 190, informando que quatro homens estariam brigando na rua Paraguaçu. Uma das pessoas estaria ferida. Quando chegaram no local, os militares encontraram um homem caído, bastante ferido e ainda com vida. Mateus estava bastante ferido. O rapaz apresentava várias lesões pelo corpo, principalmente no peito. De acordo com testemunhas, ele teria sido esfaqueado. Depois disso, a vítima foi abandonada no meio da rua e os envolvidos na confusão fugiram. A vítima foi prontamente socorrida para o Hospital Municipal. Contudo, após ter dado entrada no pronto atendimento, não resistiu às lesões e foi a óbito. E foi durante uma conversa com testemunhas, ainda no local, que os policiais conseguiram apurar o nome dos três envolvidos na briga. Todos eles são conhecidos no meio policial. E foi a partir disso que a polícia chegou até um jovem de 19 anos no bairro São Cristóvão. Ele teria confessado para a polícia que participou dessa briga. Inclusive, disse para os policiais que deu pauladas na vítima. Mas ele não assumiu a autoria das facadas. O jovem foi conduzido pelos policiais para a delegacia de plantão, onde ficou à disposição da justiça. Os outros dois suspeitos continuam foragidos. Segundo a PM, todos teriam envolvimento na prática de diversos crimes. Inclusive a vítima, que tinha várias passagens por tráfico de drogas e por roubo. A suspeita é que o assassinato tenha ligação com o mundo das drogas. O caso foi repassado para a polícia civil. A perícia técnica da polícia civil compareceu no local e realizou os trabalhos de praxe. O autor foi preso e conduzido para a delegacia de plantão para demais providências. Segue o rastreamento para a prisão dos demais envolvidos. Um já foi preso e confessou, falta agora achar os outros que certamente esse um aí vai entregar. Aquela questão, o crime faz as próprias leis do lado de lá, só que a polícia faz cumprir a nossa lei do lado de cá. E essa nossa lei vale para todo mundo. Que ela seja cumprida independentemente de quem for a vítima. Que ela seja cumprida independentemente de quem for a vítima.